Pedi uma cerveja, e aí ele perguntou para o Dorian Yates Mas você teve direto contato com o Dorian Yates O pessoal do nosso atleta não cresce? Não cresce! Porque treinam com o peso da boneca Barbie! Bem com a gente Itinho Lima do canal Bodybuilding Brasil Itinho, para você ser um grande presente Ter Valdemar Guimarães aqui com a gente Porque você que é um cara que admira a história do fisiculturismo Hoje nós temos a história do fisiculturismo com a gente Sem dúvida, para mim é uma honra Foi a primeira literatura que eu li do meio do Bodybuilding Satisfação total e praticamente um êxtase Aqui estar podendo fazer essa live com esse mestre aí Eu li anos atrás um artigo do Peter McGuff Peter McGuff, ele escreveu um artigo falando que ele estava na Inglaterra E ele era um amigo pessoal do Dorian Yates Perfeito E ele falou que eles dois saíram E eles estavam comentando Dorian Yates tinha acabado de ganhar o Mr. Olympia Peter McGuff pediu uma cerveja E aí ele perguntou para o Dorian Yates O que você vai beber? E o Dorian Yates falou Não, eu vou só tomar água, não posso mais beber E o Peter McGuff falou Mas Dorian, a gente está nove meses do Mr. Olympia Ele falou Não, 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 eu não vou beber Eu vou beber água Eu já estou focalizado Eu só conheci o Dorian Yates uma vez em 2006 Conversei com ele por mais ou menos uns 30 minutos Inclusive ele perguntou para mim sobre o Brasil Mas você, você teve direto contato com Dorian Yates Da Shadow Você realmente conheceu e sabe o homem Você poderia elaborar quem era Dorian Yates Pessoalmente, no dia a dia, na intensidade do treino A leitura que eu recomendo para aqueles que têm curiosidade a saber sobre Yates Está aqui A biografia do mesmo From the Shadow É a biografia de Yates Ele mandou para mim Está aqui a dedicatória E eu tenho a felicidade de eu mesmo estar citado aqui na biografia de Yates Lá vivi Quando cheguei na Inglaterra no início da década de 1990 Yates ainda não era o limpo Ele havia ficado em segundo lugar para Lee Haney Ao longo dos anos O que eu vi Foi um sujeito treinando De forma sacerdotal Ele ia para a academia Para trabalhar O treino era o trabalho dele Treinou ano após ano Dia após dia Mês após mês Construindo um dos físicos mais expressivos Da história do homem Nem é do fisiculturismo Da história do homem Beneficiado por uma genética favorável Mas se não fosse os seus esforços E a forma sacerdotal Com que treinou Não teria alcançado Tamanho destaque Ele sempre treinou No mesmo horário Da mesma forma Com a mesma divisão De treinamento De treinamento Ano após ano Sempre treinando Da forma mais intensa possível Aliás Este é um conceito Que as pessoas Possuem uma compreensão muito parca e sensorial Não sabem nem o que intensidade é Porque não conhecem o conceito de intensidade À luz daquilo que realmente Esta intensidade é Dois pontos Na prática Eu pude conviver com um sujeito Que aplicou A máxima e melhor intensidade Durante todos os anos De treinamento Nevasse Chuvesse Todo mundo aqui sabe Como é o clima na Inglaterra Ele estava lá No mesmo horário Para treinar Tirava duas semanas De folga Após a Olímpia E voltava Para o treino Absorto No mesmo De novo Treinando De forma Sacerdotal Auxiliado Pela sua esposa Na época A querida Debbie Yates Mãe de seus dois filhos Ele pouco conversava Com as pessoas E por isso Passava Por um sujeito Antipático Fora da Inglaterra Mas lá Todo mundo sabia E compreendia Que ele levava O treino dele A nível profissional Ele começava A treinar Por volta Do meio dia 11h30 Meio dia Quando não existia Mais ninguém Na academia A não ser O seu parceiro De treino Nos últimos anos Foi o meu grande amigo Leroy Davis Quando Yates Viajava Eu é que treinava Com o Leroy Durante anos Quando eu chegava Na academia Ele estava Terminando O treino dele Trocava Meia dúzia De palavras E ia para casa Repousar E fazer A sua refeição Sólida E fez isto Dia após dia Olímpia Após Olímpia Enquanto os adversários Dele Após Olímpia Tiravam um Dois Três meses De férias Ele estava lá Na masmorra Na Temple De Construindo O seu físico Este foco Essa dedicação Essa capacidade De emergir No treino É que transformou Ele Em um grande Campeão Isto é um exemplo De foco E de desenvolvimento Da autoconsciência Não há nada mais Meditativo Do que agachar Com uma barra Com 350 quilos Nas suas costas A fundo Porque nesta hora Nada mais Poderá se passar Na sua mente Porque se você Desviar o seu pensamento Tu desce E não sobe Mais animal É isso Então é esta Obstinação É que falta Hoje Nesses dias De inúmeras Distrações Eletrônicas Por parte Dos nossos Jovens Então o que Que vocês Têm que fazer Desligar A bosta Do seu celular E treinar Fecha a cara E treina Faz a bosta Da sua foto Depois Do seu treino Ou marca Uma sessão Especial Para isso Enquanto vocês Não fizerem isso E não Adentrarem Com força e vontade Em um treinamento Desafiador Os físicos Continuarão Cada vez Mais disformes E feios Sem densidade Tudo torto Obviamente Você olha e vê Parece que a fisioterapia Entrou na sala De musculação E as pessoas Confundem Reabilitação Com treino De pessoas Saudáveis De atletas Você não pode Trocar O treinamento Pela fisioterapia Resultado disso Meus amigos O esvaziamento De academias E salas De musculação O negócio Ficou tão Escroto Tão chato Tão quadrático Tão robótico Que as pessoas Mudanças Com bodybuilding Agora sim Beneficiado Pelas novas ciências Beneficiado Pelos novos conhecimentos que normalmente apenas comprovam aquilo que fazíamos ao longo das décadas com algumas inovações, algumas inovações. Enquanto vocês não resgatarem isso, as pessoas vão continuar a evitar uma coisa chata, sem intensidade, que vocês nem sabem o que é. Acham que sabem o que é intensidade, mas não sabem o que é. Agora, vão continuar acarijoados, de saco cheio, de tanta babaquice. Minha pergunta continua com o que você está falando. Eu, quando comecei musculação, comecei musculação no Brasil, na cidade de Piracicaba, em 1993, 1994, na academia do Rainha, de Piracicaba. Rainha em Piracicaba. E uma das... Pamonhas de Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. Pamonhas, pamonhas de Piracicaba. E uma das coisas, a gente era 94, 93, 95, esses eram os anos onde Dória Yates estava ganhando o Mister Olímpico. E quando eu vim aqui nos Estados Unidos, eu fui treinador, fui gerente da Gold's Gym, uma das máquinas mais populares na academia, entre os fisiculturistas old school, Chris Cormier ainda usava essa máquina, você viu o Dennis James usando essa máquina, era o Nautilus Pullover. Nautilus Pullover. Inclusive, Nautilus Pullover foi mencionado muitas vezes, e aí eu preciso da sua ajuda, falando em biomecânica, porque era a única máquina de costas onde você não utilizava uma contração no braço total, né? Hoje em dia a gente vê os atletas fazendo exercício, remadas, fazendo exercício, onde eles seguram a barra com uma força total e parece que a tensão está no antebraço. O Nautilus Pullover não permitia você carregar nenhuma tensão nos braços, somente trabalhava as costas, e era talvez a máquina favorita do Dória Yates. Correto ou estou incorreto? Eu queria só incrementar a pergunta, porque era exatamente isso que eu ia falar, sobre a dificuldade dos atletas brasileiros em construir costas. Se o mestre acha que com a inteligência, a sabedoria com relação ao vetor, se eles conseguiriam ter uma pegada melhor nas dorsais. Me desculpa, meu amigo, mas o que falta mesmo para essa galera é intensidade. Durante todos os treinos de Yates, o primeiro exercício paradorsal que ele fazia era o pullover. Por quê? Porque é uma pré-exaustão. Você não está utilizando o bíceps para promover a flexão do ombro. E quem faz essa flexão é o latíssimo dorso, é o dorsal. É uma forma de você pré-exaurir o músculo. Anotem, anotem, porque neste vídeo, no meu canal do YouTube, tem tudo o que vocês precisam de saber sobre o pullover machine e a diferença dele daquele pullover que as pessoas usam realizando com um dumbbell em um banco. É só entrar no meu canal ou digitar. Preste atenção, anota essa merda. Anota e procura depois dessa live este vídeo lá. É o poderoso pullover. O poderoso pullover. Está lá o vídeo em uns 10, 15 minutos. Não me lembro, faz tempo que eu coloquei. Ali eu explico os vetores. Eu explico a diferença do pullover na máquina e do pullover usando um dumbbell. Está claro e objetivo ali. Não entende quem não quiser. E não adquire uma máquina quem não se interessa por desenvolvimento muscular e do dorsal. Ah, mas é por isso que o dorsal do nosso atleta não cresce? Não. Não cresce. Porque treinam com o peso da boneca Barbie. É por isso, caramba. Tem academia nesse país com peso maior que 36 quilos? Lá na minha antiga Airworks, nós tínhamos dumbbell até 80 quilos. Se você vai na Monster Gym e Chesan em Londres, você vai ver lá Monster Gym. Eu tenho vídeo sobre isso. Peso até dumbbell até 150 quilos, porra. No Brasil, 50 quilos. Meu amigo, é por isso que não cresce. Metodologiazinha, contrai. O idiota fica mais preocupado com a porra da escápula do que em puxar peso apropriadamente. Resultado, não vai melhorar nunca animal. É por isso, porra. É por isso. Não tem técnica e não tem garra para morder a faca e realizar os exercícios com o peso de homem. De desbravador, de guerreiro. Porque é um bando de pussycats. É isso. Querem injetar alguma merda? Ai, eu preciso parecer grande. Não tenho que ser grande. Resultado, corpos disformes. Eu espero que vocês, da Muscle Contest, puxem a orelha dessas pessoas para que possam criar físicos de verdade.